CAPÍTULO XVI DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 312. Taxas e emolumentos consulares não serão cobrados pela concessão de vistos ou para obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e aos indivíduos em condição de possuficiência econômica. § 1º. A condição de possuficiência econômica será declarada pelo solicitante, ou por seu representante legal, e avaliada pela autoridade competente. § 2º. Na hipótese de dúvida quanto à condição de possuficiência, a autoridade competente poderá solicitar documentação complementar para fins de comprovação dessa condição. § 3º. Na hipótese de falsidade da declaração de que trato § 1º, o solicitante ficará sujeito ao pagamento de taxa ou emolumento consular correspondente às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. § 4º. Para fins de isenção de taxas e emolumentos consulares para concessão de visto, as pessoas para as quais o visto temporário para acolhido humanitário seja concedido serão consideradas pertencentes a grupos vulneráveis, nos termos estabelecidos em ato conjunto dos ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das relações exteriores e do trabalho. § 5º. Para fins de isenção de taxas para obtenção de documentos de regularização migratória, os menores desacompanhados, as vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho escravo e as pessoas beneficiadas por autorização de residência por acolhido humanitária serão consideradas pertencentes a grupos vulneráveis. § 6º. A avaliação da condição de hipossuficiência para fins de processamento do pedido de visto será disciplinada pelo Ministério das Relações Exteriores, consideradas, em especial, as peculiaridades do local onde o visto for solicitado. § 7º. A avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de isenção de taxas e para pedido de obtenção de documentos de regularização migratória será disciplinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. § 8º. O disposto no caput também se aplica às multas previstas no capítulo 15. Artigo 313. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a notificação eletrônica que se refere à Lei nº 13.445, de 2017, e este decreto. Artigo 314. O anexo ao decreto no 9.150, de 4 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13, inciso 8º. Instruir processos e opinar em tema de reconhecimento, caçação e perda da condição de refugiado, autorizar a saída e o reingresso no País e expedir o documento de viagem. Artigo 315. O visto emitido até a data de entrada em vigor da Lei nº 13.445, de 2017, poderá ser utilizado até a data prevista para expiração de sua validade e poderá ser transformado ou ter o seu prazo de estada prorrogado. § 1º. Excepcionalmente, em hipóteses de vistos que dependam de autorização prévia do Ministério do Trabalho, a base legal para sua emissão será aquela em vigor na data de início da tramitação do processo junto ao Ministério do Trabalho, para fins de definição, de entre outros, de tipologia de prazos do visto, observado o seguinte. Inciso 1º. A emissão de vistos com fundamento na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, será realizada apenas nas hipóteses em que o pedido de visto seja apresentado ao embaixado ou consulado no prazo de 90 dias, contado da data da publicação da autorização emitida pelo Ministério do Trabalho no Diário Oficial da União. Inciso 2º. O pedido de visto apresentado após o prazo estabelecido no inciso 1º. Terá fundamento na Lei nº 13.445, de 2017, para fins de definição, dentre outros, de tipologia de prazos do visto, é. Inciso 3º. Nas hipóteses previstas no inciso 2º, o visto será concedido com fundamento na Lei nº 13.445, de 2017, e deverá corresponder ao objetivo da viagem, conforme emitida pelo Ministério do Trabalho. § 2º. O pedido de visto apresentado ao embaixado ou consulado até a data de entrada em vigor da Lei nº 13.445, de 2017, será processado com fundamento na tipologia de vistos prevista na Lei nº 6.815, de 1980, independentemente de sua data de emissão. § 3º. Os vistos a que se referem o art. 4º, caput, inciso 2º, e o art. 13, caput, inciso 2º, da Lei nº 6.815, de 1980, independentemente de sua data de emissão, permitirão a realização das demais atividades previstas no visto de visita, nos termos estabelecidos na Lei nº 3.445, de 2017, e neste decreto, enquanto estiverem válidos. § 4º. Os vistos emitidos com fundamento na Lei nº 6.815, de 1980, poderão ser transformados em autorização de residência ou em visto diplomático, oficial ou de corteza, quando for o caso, no território nacional, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos neste decreto. Art. 316. O disposto no art. 315 se aplica, no que couber, aos procedimentos de controle migratório, renovação de prazo de Estado e registro realizados pela Polícia Federal. Parágrafo único. As residências temporárias e as permanências requeridas até a data de entrada em vigor da Lei nº 3.445, de 2017, poderão ser consideradas como autorizações de residência previstas neste decreto, desde que preenchidos os requisitos da modalidade de residência requerida, nos termos da referida lei deste regulamento. Art. 317. Os órgãos responsáveis pela implementação das disposições deste decreto disporão do prazo de 12 meses, contado da data de sua publicação, para adaptação de procedimentos e sistemas. Art. 318. Ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e do Trabalho disporá sobre o funcionamento do sistema eletrônico integrado para processamento dos pedidos de entrevista e autorização de residência de que tratam os Art. 34, § 6º, Art. 38, § 9º, Art. 42, § 3º, Art. 43, § 3º, e Art. 46, § 5º. Art. 319. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 38, § 445, § 6º, Art. 43, § 10, § 8º, art. 43, § 5º, nº, art. 44, § 6, § 6º, Art. 44, § 7º, reais.